E aí, só avisando que tem camisas do canal. Elas são lindas. Pra caramba. Link na descrição. Só isso. Bom vídeo. Esse vídeo terá coisas levemente incomodadas. Se você tem nojinho fácil, não coma vendo vídeo. E o terceiro e último avisa que esse vídeo é patrocinado por World of Tanks. World of Tanks é um jogo de PC. Ele é um jogo de PC com mais de 100 milhões de jogadores. E é gatos. Nele existe mais de 600 tanques, porque o ser humano góstico tem coisa pra destruir, né? Entre eles, tanques leves, tanques médios, pesados, caça-tanque e artilharia. Então, é tanque pra todo mundo. E o jogo tem mais de 40 mapas. Cidade, deserto, montanha, cidade. Então, você pode fuzilar todo mundo em qualquer lugar. E depois de fuzilar eles, você ganha experiência pra poder melhorar seu tanque e modificar ele. Não esquecendo que o jogo tem um servidor no Brasil, então, lag é mínimo. Então, se você ficou afim de fuzilar alguém, vai no link aqui na descrição. E use o código TANKMANIA pra ganhar algumas recompensas. Entre elas, 7 dias de conta premium, 250 mil créditos. O tanque Excelsior, que é um tanque de Tiersen. E você pode jogar também 10 batalhas com os tanques SIGER-131, CROW-LB e o T-34-85E. Que são tudo tanque Tiersen, que são... Bola bagarai. Lembrando que esse código é só pra cadastros novos. Com tudo isso, vamos pro vídeo. No meu vídeo anterior, eu comentei sobre coisas que eu assistia na madrugada pelo YouTube. E naquele vídeo, muita gente acabou ficando com o vício de assistir as mesmas coisas que eu. Eles são doentes. Que nem eu, nem eu. Então, aqui tem mais recomendação. Um tipo de vídeo que eu conheci recentemente, foi da Girl with the Dogs. Começando a seguir ela, você vai ver vídeos relacionados a Pet Shop. O jeito que ela fala sobre os cachorros e o processo que ela tá fazendo pra cortar pelo, banho. É tão relaxante e muito fofo. Só que ela fala em inglês. E não é todo brasileiro que manja inglês. E é um conteúdo bem normal, então... Vamos pra algo um pouco mais... Vocês sabiam que existe podólogos bovinos? Os cascos de gado é que nem a unha de pessoa ou garra de cachorro e gado. Elas crescem com o tempo e se você não cuidar direito, pode crescer errado e machucar o bichinho. Como não é todo mundo que tem tempo e vontade de cortar a unha do bichinho, existe os podólogos de gado. Antes de eu mostrar alguma coisa, não fica com nojo. Tudo que tem ali é lama, feno e o pezinho do bichinho. Então, e nesses vídeos o cara mostra todo o processo dele cortando, usando um tipo de serro, sei lá o que é aquilo, pra meio que ir tirando pouco a pouco todo o casco. É tão relaxante e legal de se ver. É tipo um ASMR, só que mais visual. Claro, também tem vídeos um pouco mais pesados que mostram algo mais médico, vamos dizer assim. Eu não vou mostrar. Mas, é, esses vídeos de casco são muito maneiros de ver. E falando sobre cuidar do bichinho, vamos falar de nós. Animais super inteligentes. E não sabemos jogar lixo no lugar certo. Estou olhando pra vocês, pessoas que jogam cigarro no chão. Explosive! Acabei de perder 10 mil inscritos. Ô, véi, eu tava pensando, os vídeos que eu às vezes encontro na madrugada são meio zoados? São, mas não são tão escrotos como coisas que aparecem no YouTube. Eu acabei de ver um vídeo do tio Sam que ele fala de uma mulher que faz vídeos de ASMR e me arrem comendo animais que usamos como pets, como gatos e cachorros e... É... Outras culturas são muito esquisitas pra gente, véi. Tomara que é comer meu c... Tá, voltando pro que eu ia falar antes. Sobre nós, humanos. Vocês conhecem quiroprax... Crio... Quiropraxia, exatamente. É um tratamento que se estala o corpo da pessoa e tem umas coisas meio que o cara tenta arrancar a cabeça do cara, véi. Quebra, fila da... E pergunto se a sensação disso é boa. Porque quando a gente estala os dedos da mão é uma coisa bem satisfatória. Então, alguém estalando suas costas também deve ser. Mas, de qualquer forma, assistir isso antes de dormir também é uma coisa super relaxante. Lembrando, não tente estalar a cabeça dos seus amigos, porque isso mata. Eu tenho que falar isso porque de certeza tem alguma criança que escutou ela falar Ô, eu vi isso aqui no vídeo do Dromés, quem... E aí, qual é a sensação? Tomar no teu... Meu Deus... Mano, pior que isso é uma coisa bem normal, porque criança é uma coisa estúpida. É um bichinho estúpido do car... Não é bichinho? Quando eu era pitichuco, velho, eu via os Dragon Ball Z e tinha uma coisa lá que eles meio que batem na nuca do personagem e eles desmaiam. E eu ficava, caralho, isso acontece? Normalmente ficava batendo na minha nuca até desmaiar. Nunca deu certo. Isso deve explicar porque eu sou idiota. Mas é, criança é facilmente influenciável. Então, tomar cuidado com essas budegas, velho. Não puxe o pescoço do seu amigo. Vai comer um brownie. Me passa o cartão da sua mãe. Ô, velho, você já viu o meu processo de como é remoção de tatuagem? Tipo, eu não sou nenhum especialista no assunto, mas tipo, a tatuagem ele bota uma tinta especial embaixo da pele em que o seu corpo não consegue dividir ela e levar ela, sei lá, pro seu cocô. Ai, don't fucking know. Então, o que a remoção faz? Ele lança tipo uns laser do mal que meio que tritura a tinta e deixa o seu corpo conseguir pegar os pedacinhos pra levar pra, sei lá, pra onde ele vai. Vai, sei lá, piar um pug na sua barriga. De qualquer forma, o processo de você ver a pessoa removendo a tatuagem é extremamente satisfatório também. E o bom é que isso me deixa, tipo, muito especialista no assunto, porque agora eu posso falar, não façam tatuagem. Na maioria desses vídeos, a pessoa fica falando, caramba, eu fiz essa tatuagem quando eu tinha 18 anos, né? Arrependo muito. Então, faça tatuagem só que se eu tivesse, sei lá, uns 20 anos, 23, I don't know. Mas não tatue cedo, senão você fica desse jeito. Ou faz, aí você vira conteúdo pra galera ficar assistindo e relaxar, velho. Por final, isso não é muito bizarro, mas envolve uma coisa que eu gosto muito, que é bonequinhos super caros do Japão. No meu vídeo anterior sobre brinquedo, eu comentei sobre os bonecos que você meio que vê em partes e você monta eles pitiquinho por pitiquinho, pedacinho por pedacinho. E existe canal em que os caras montam, só que não é uma coisa monótona, é uma coisa dinâmica e super bem editada. Olha que satisfatório essa parte aqui. E o processo de ver o cara montando também é muito relaxante e divertido, velho. Sério, esse brinquedo é tipo Lego de gente grande, é muito divertido, velho. Eu acho que é bom terminar o vídeo com uma coisa mais calma aí, menos zoada. Mas é, essas são as coisas que eu aprendi e vi durante a madrugada. O que mais vocês viram também? Faça nos comentários, pode ser que eu pesquise e faça uma parte 3 desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, também vai na parte 1 que eu vou deixar aqui em algum lugar na tela e vejo vocês na próxima. Falou!